O projeto Artemis é um conjunto de conceitos e tecnologia que envolve uma espaçonave, o sistema de lançamento, que é outro, um sistema de exploração, de apoio, a famosa Gateway, que é o trampolim para a Lua e para abastecimento da Lua, o sistema de pouso. Aqui, pessoal, nós estamos falando de coisas, mas isso já existe. Bom, não existe, mas não uma nave saindo de uma estação orbital na Lua e descendo a cada mês. Ela desce e leva equipamentos, leva gente, leva instrumentos e material para construir as bases. E, finalmente, a base lunar, o Artemis Base Camp. Aqui, são os países que já assinaram esse acordo. Entre eles está o Brasil, que assinou no ano passado, certamente com o esforço do nosso ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Surge a pergunta, mas no que o Brasil vai colaborar? Vou ser assim bem rápido a explicação, mas é interessante, na robótica e o conhecimento de mineração. O Brasil é um dos países que tem um desenvolvimento de robótica extremamente avançado e tem muito equipamento robótico que vai ser utilizado lá. É evidente que quando a NASA abre todas essas possibilidades, ela está buscando que realmente se junte tecnologia no mundo inteiro. E o Brasil já assinou esse acordo. Quais são os principais conceitos tecnológicos do projeto? Vindo um pouco de trás para frente, ou seja, a gente já com o pé na Lua, mas é a construção de uma base lunar, a Artemis Base, e a estação orbital Gateway, permitindo que os astronautas e robôs explorem mais e desenvolvam ciência no nível que jamais foi alcançado até hoje. A Gateway é, na verdade, um portal, um componente vital que serve como base orbital lunar multitarefa. O que significa essa estação, assim, em tamanho família, o Gateway? Para tudo, pessoal. Para receber astronautas, para que os astronautas saiam da Gateway através da Orion e Pose, para receber equipamentos, para receber provisões, é como se fosse realmente um portal de abastecimento de conhecimento, de gênero, de necessidade de equipamento para construir a base lunar, ou seja, para quase tudo orbitando na Lua. E é, assim, o que assegura a permanência humana, vai assegurar a permanência humana em longa duração. E é um estágio de apoio para a exploração não só da Lua, mas do espaço. Ou seja, é um posto avançado. Um outro conceito tecnológico importante é a base lunar, que vai incluir uma cabine lunar, um veículo para terreno lunar, que aqui tem uma concepção artística dele, um rover, uma casa móvel, que significa que o pessoal da missão, os astronautas, vão se deslocar para um determinado ponto e vão ter um ponto de apoio para, literalmente, para viver, para sobreviver na Lua por determinado tempo. Um sistema sofisticadíssimo de comunicação, laboratórios e suporte à vida. Ou seja, a ideia é que os astronautas tenham uma permanência longa. Com a evolução da base, uma vez construída, vai permitir que as tripulações permaneçam por até dois meses. Lógico que tem uma série de outras condições biológicas e de fornecimento, mas dois meses, se pensar que a missão com a maior duração foram três dias de permanência do ser humano, dois meses é, literalmente, uma... Um grande avanço, né? E essa base, o ponto principal, o foco principal da NASA no projeto Artemis é o polo sul lunar, porque tem condições geológicas ricas, já foi detratada a presença de água e, principalmente, é uma região onde praticamente está iluminado o tempo todo, ou seja, tem energia solar o tempo todo. De novo, né? Aqui a Gateway e o Lander na Orion, que vai ser o aterrizador para levar tudo, gente, equipamento e material. Aqui é uma visão geral da Artemis, considerando só as fases iniciais na Artemis 1, teste do equipamento de lançamento e da própria espaçonave. É uma missão não tripulada, que está em tese programada para acontecer até o final deste ano. Tem, inclusive, uma pergunta do Ricardo Branson, não sei se estou pronunciando corretamente, perguntando se vai haver colonização lunar, se a gente pode chamar essa parte da missão de uma colonização da Lua? De certa maneira, sim, né? Mas eu acredito que vai ser uma colonização, não no sentido extensivo, né? Porque, afinal, a Artemis, que é a missão mais arrojada hoje em direção à Lua, ela vai se focar em regiões bem específicas, né? Então, pelo menos não é o propósito da Artemis, não é a minha opinião também de que vai haver o interesse em colonizar a Lua no sentido de ter reprodução humana, né? A colonização pressupõe que você instala pessoas e que essas pessoas gradativamente vão ocupando, né? Vão se reproduzindo e vão ocupando. Não entendo que seja esse o propósito da... Pessoas à missão apenas, né? É, exatamente. O propósito é conhecer profundamente a Lua e o principal, a Lua ser o trampolim para Marte. Esse é o grande gancho, né? Treinar o ser humano, testar o ser humano, equipamento e tecnologia para que a missão para Marte seja exitosa. E o Kleber pergunta se a possibilidade de formular um tratado entre as potências espaciais. Aí eu diria aí China, União Soviética... União Soviética não, gente, a Rússia está voltando a ser União Soviética, mas deixa quieto. O que você acha, Conrado? Você acha que é possível, de repente, que tudo isso possa ser feito em conjunto entre essas grandes potências? Vou dizer que, talvez, há um ano e meio, dois anos atrás, eu acreditava que sim. Hoje, infelizmente, eu sou meio descrente que possa... Por conta da polarização, por conta do acirramento, dessas tensões, infelizmente, geradas por esse conflito na Ucrânia, que acaba polarizando, quer dizer, junta a minha turma com a sua turma, isso acaba misturando, infelizmente, a ciência que acaba, muitas das vezes, perdendo com isso. Eu não digo que não possa acontecer, mas hoje eu enxergo menos provável do que há dois anos atrás. Os Estados Unidos procurou, com esse acordo, a NASA fazendo esse acordo com praticamente 18 países, foi o primeiro país da América Latina a firmar esse acordo. Realmente, é criar um conjunto de tecnologia e de envolvimento dos países e das empresas, de uma certa forma, para tentar capitanear isso. Realmente, existe um alinhamento relativamente grande entre a Federação Russa e a China, e que a gente não... É difícil saber para que lado vai, né? Sempre tem um ruído que a gente não sabe se é isso que está sendo dito a verdade ou é só para os Estados Unidos ouvir. Enfim, hoje eu acho pouco provável. É uma pena. Bom, e na missão 3, então, já é uma missão tripulada com órbita lunar e aterrissagem. A lunissagem. A lunissagem, exato. Pouso na Lua, né? A gente fica na geologia e na aterrissagem. É. É. É.